No último dia 6 de outubro, policiais militares foram acionados para um elemento que estava em uma moto POP100, praticando direção defensiva na Avenida das Nações, em São Félix do Xingu. O suspeito foi avistado na Avenida Goiás, setor Alicrim. Ao perceber a presença da viatura da polícia, ele fugiu, mas ao fugir caiu da moto. Após se levantar, ainda tentou agredir fisicamente um policial. Sendo necessário do uso de algemas para a segurança do próprio agressor. Após a abordagem, o indivíduo foi identificado como João Vito da Silva, que estava de posse de uma pequena porção de maconha. Ao ser perguntado sobre a documentação da motocicleta, ele informou que havia comprado de um outro cidadão que não soube precisar o nome. E disse que havia negociado a moto pelo valor de mil reais. Um boletim de ocorrência registrado por roubo, majorado com emprego de armas de fogo, foi lavrado para o infrator. Diante das circunstâncias, ele foi apresentado na delegacia de polícia para as providências cabíveis. Obrigado. Obrigado.